Você está em dúvida sobre a liberação ou não de miras holográficas, redpoints, miras laser, calibres para armas de pressão? Pois bem, assista esse vídeo que eu recebi respostas do Exército Brasileiro a respeito disso. Olá atiradores, bem-vindos ao meu canal de tiro de pressão. Estou aqui no meu estúdio móvel, que é o meu carro, a caminho do trabalho, para trazer para vocês algumas novidades, que eu recebi algumas respostas do Exército, está aqui, bonitinho, que eu enviei uma nova consulta com algumas dúvidas a respeito da nova legislação que entrou em vigor recentemente, está uma bagunça a respeito sobre o que foi liberado, o que não está liberado, esse tipo de coisa. Pois bem, tenho duas boas notícias para vocês. Primeiro, caiu a proibição de calibres no Brasil. Antes, na legislação anterior, o tiro de pressão no Brasil era liberado em termos de potência, então você poderia ter uma arma com quantos joules produzisse, sem problema, mas era restrito em termos de calibre. Calibres iguais ou menores que 6mm eram de uso irrestrito, liberado. O 4,5, o 5,5 e o 6, que apareceu em algumas armas aí a jabaticaba brasileira. Acima de 6mm eram calibres restritos, ou seja, você precisaria ter CR para poder ter esses calibres, que são o que? O calibre 6,35, que é o .25, que é um calibre muito bom para PCPs. Calibres Big Bor, que o pessoal chama de alto calibre, que são 308, 357. Existem armas de pressão de alta potência para esses calibres, que são calibres de armas de fogo. Pois bem, com a nova legislação, não há mais restrição de calibres. Inclusive, isso me foi enviado em uma resposta que eu fiz a consulta ao Departamento de Fiscalização de Produtos Controlados. E eu perguntei, no tocante ao tiro de pressão, a legislação anterior considerava calibres até 6mm como de uso permitido, não havendo necessidade de GR ou GT. GT é a guia de transporte. Na recente legislação, não há menção acerca de quais calibres são de uso permitido e quais são de uso restrito. Gostaria de saber se isso significa se não há mais restrição de calibre para o tiro de pressão. Essa foi a minha pergunta enviada para o Departamento de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro. A resposta foi a seguinte. Aos cuidados do Sr. Charles, boa tarde. Atendendo ao questionamento contido no e-mail, informamos que não há restrição com relação de calibre de arma de pressão para a aquisição e não há necessidade de autorização e registro. Caso a aquisição seja por meio de importação, será necessário ter o CR e o C2 concedidos pelo Exército. O que isso significa? Se você comprar sua arma de calibre 6,35, que é a .25, 357, 308, seja o que for, No mercado nacional de lojas que estão localizadas no Brasil, você não precisa mais de CR e você não vai precisar mais de guia de tráfego. Você compra do mesmo jeito que você compra uma carabina 4,5, uma 5,5, agora você vai poder comprar uma 6,5, uma 6,35, seja o que calibre for, isso é ótimo, ou seja, daqui a pouco vão começar a chegar nas lojas brasileiras essas armas de calibre maiores. Se você quiser importar você mesmo a arma, por exemplo, você quer comprar nos Estados Unidos uma Texan, que é uma carabina, uma marca americana que faz essas armas big bore, e você trazer, você vai precisar ter o CR, você vai ter que ter a C2 do Exército, que é a CII, você vai ter que ter tudo isso que já precisava antes, você vai precisar ter, então, está liberado para você comprar internamente, se você for comprar no Brasil, por exemplo, apareceu no mundo da carabina, você pode comprar, não precisa de CR, não vai precisar, vai precisar só provar que você é maior de 18 anos e compra, e pode transportar ela como se fosse uma carabina 4,5 sem problema. Muito boa notícia. Agora, muita gente me perguntou se mudou alguma coisa no trâmite de importação. Não mudou. Para você importar, no caso de armas de pressão até 6 milímetros, você precisa ter a CII, a C2 do Exército, que é uma autorização prévia que o Exército te dá. Você entra com pedido informando qual arma você quer comprar, de que calibre, em qual loja, como é que essa arma vai vir para o Brasil, é todo um procedimento. E o Exército te manda uma C2, que é o quê? É o formulário que o Exército autoriza você comprar essa arma nessa loja, vinda para o Brasil desse jeito. Aí você vai mandar isso para a loja, a loja vai mandar isso junto com a papelada, e aqui no Brasil vai haver o desembaraço, pagamento de impostos e tal. Se for uma arma de calibre acima de 6 milímetros, você vai precisar também ter o CR de atirador. Então, para a importação, não muda nada. Agora, vamos lá. A respeito de... Eu já fiz um vídeo a respeito das lunetas que foram liberadas. Vai aparecer o link aqui em cima para vocês. Nesse vídeo, eu trago, inclusive, coloquei o link, disponibilizei o link da captura de tela do e-mail que eu recebi do Exército informando essa liberação. Uma informação oficial dessa liberação. E daí eu também estava em dúvida sobre a liberação ou não das chamadas mira holográficas, que são os red dots, que é isso aqui, gente. Isso aqui é uma mira holográfica. São os famosos red dots. E também muita gente me perguntou aqui no canal sobre as mira laser, que são essas aqui. São projetores de laser e projetam um facho de laser até o alvo, que não é muito útil para tiro de pressão, para ser sincero. Aí, eu ia mandar essa dúvida para o Exército também, mas antes de eu enviar, compartilharam no grupo esse documento aqui. Eu vou deixar tanto o e-mail que eu recebi sobre a liberação de calibres, quanto esse documento que eu vou me referir agora, eu vou deixar ele no link no descritivo do vídeo, gente. Tem um descritivo do vídeo. Embaixo do vídeo, tem lá a descrição, tem uma setinha do lado que você abre, tem a descrição, vai estar o link para você baixar esses dois aqui, tá ok? Olha na descrição, descrição aí embaixo. Isso aqui foi uma resposta, um documento oficial do Exército, uma resposta feita para um consultor jurídico da Rossi, que é importador de armas de pressão, de airsoft, de armas de fogo aqui no Brasil. Aí, antes, você falou, mas como é que você obteve isso aqui? Isso aqui foi compartilhado em vários grupos de tiro de pressão, não sei quem compartilhou isso originalmente, mas aí eu mandei isso aqui para um contato, meu contato na Rossi, perguntei, esse documento, nesse teor, procede? E me respondeu que sim, procede. Então, nessa dúvida, a Rossi perguntava sobre miras holográficas. E a resposta do Exército foi a seguinte. Tem aqui um blá 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 aqui. Então, aí ele falou, a restrição... Olha lá. Em atenção ao requerimento tal protocolado na data tal sobre miras holográficas, incumbiu-me o diretor de fiscalização de produtos controlados informar a restrição de importação desse produto com base em produtos similares fabricados em um país foi superada, aqui indica a legislação nova. Ou seja, não vale mais a legislação antiga a esse respeito. A portaria 118 Colog, de 4 de outubro de 2019, que é a nova, que apresenta a lista de produtos controlados pelo Exército, o PCE, não menciona mira holográfica ou optrônica. que são os Red Dots. É o nome mais técnico para Red Dot. Nome em português. Como ocorria no anexo 1 da lei anterior, que foi revogada. Aí, item C, que é o mais importante. Os equipamentos óticos que não modificam as condições de emprego ou têm características para visão noturna ou termal, não estão enquadrados como acessórios de armas. Número de ordem 1.2.0010. Então, gente, dessa forma, está indicado de que miras holográficas ou optrônicas, que é outro nome para Red Dot, não é mais um PCE, um produto controlado pelo Exército. Ou seja, estão liberados do mesmo jeito que as lunetas. Em relação a mira laser, gente, não há uma posição oficial do Exército. Eu não encontrei uma posição do Exército a respeito disso. Então, se o Exército não falou que está liberado no branco e no preto, para mim, continua não liberado. E vamos ser sinceros, mira laser, gente, o máximo que você usa é para airsoft em curta distância. Para tiro de pressão, mira laser não funciona. Eu vou até fazer um vídeo no canal a respeito disso. Então, gente, aí eu também não uso. E, na boa, se alguém usa mira laser e quiser, entra em contato com o Exército. Eu vou colocar aqui o e-mail para vocês perguntarem isso para o Exército. Manda você mesmo ter o próprio e-mail. Então, resumo da ópera. Calibres de armas de pressão no Brasil estão liberados desde que você compre em lojas nacionais. Eu já conversei com o mundo da carabina, conversei com alguns importadores. E quando vão começar a vir essas armas para o Brasil, eles falaram que isso aí está igual o luneta. Eles estão vendo os trâmites, porque isso é muito recente, essa nova legislação. Mas para o ano que vem isso vai vir. Não sei em que altura do ano que vem vai vir. Mas, na hora que chegarem aqui, você vai poder comprar a sua arma de pressão de calibres diferenciados. Eu mesmo tenho a intenção de comprar uma PCP 6.35, que é um calibre muito bom para PCP. Ele é bem melhor que o calibre 5.5, muito mais estável a longa distância. Meu, vai ser legal. Quanto as lunetas também estão liberadas, as lojas daqui a pouco vão começar a aparecer nas lojas, ótima notícia. E também as miras holográficas, que elas têm um uso um tanto limitado no tiro de pressão. O pessoal do Airsoft usa bastante, mas também estão liberados, o que é uma ótima notícia. Vou deixar, então, para vocês o link na descrição do vídeo, para vocês baixarem esses dois documentos em PDF, tá ok? Então, são mais duas boas novidades aí. Então, a gente já teve um avanço em relação ao tiro de pressão. Isso é muito bom. Vai que, num futuro próximo, a gente tenha uma flexibilização na importação de armas de pressão, de forma que a gente possa comprar diretamente no exterior, comprar na Piramidernos, nos Estados Unidos, comprar na Mundilar, em Portugal, e receber sem tanta burocracia, vai ser ótimo para a gente também, né? Mas, a gente tem que ficar satisfeito que já melhorou como era. Se a gente pensar bem, até dois anos atrás, nem arma de CO2 a gente podia comprar sem CR. Agora já deu uma melhorada. Agora a gente já pode usar a luneta, pode usar um red dot, sem dor de cabeça. Daqui a pouco podemos ter aí uma Big Bor, quem quiser. Então, isso é boa notícia mesmo. Fiquem de olho no canal, deixem seu like, deixem sua dúvida aqui nos comentários, se você tiver alguma dúvida. Não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui no canal é sempre vídeo divertido, interessante, útil, prático, sobre o tiro de pressão toda semana, tá ok? Até mais para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.